E aí meus amigos, tudo jóia? Está eu e Raquel hoje aqui no shopping Mas não é para fazer compras e nem para gastar, a gente está aqui a trabalho Vamos fazer uma aquisição gamer, vou mostrar para vocês daqui a pouco E o meu sapato, como tem aventura em todas as aquisições, olha o que aconteceu com o meu sapato Arrasou meu sapato E é nesse clima que a gente vai fazer essas aquisições, então deixa um like aí Se inscreva no canal se não for inscrito e acompanha até o final para ver o que eu peguei Olha só que maravilha, mas não foi esse que eu comprei não, tá? Estou aqui no estacionamento do shopping, só esperando a chuva parar Para a gente poder ir para casa, eu vou mostrar para vocês aqui o lote O meu amigo Marlos passou aí, quero agradecer ele, gente boa pra caramba, que prazer ter conhecido E vamos lá gente, vamos para casa para eu poder mostrar para vocês os itens dessas aquisições E o tênis, e o tênis? Meu Deus Meu Deus Você está sentindo o Homem-Aranha, não está não, Eduardo? Cheguei em casa, depois de alguns dias eu estou fazendo o vídeo para mostrar para vocês o saldo das aquisições Foram três aquisições, tá? Vou mostrar para vocês agora detalhado Começar aqui pelos jogos Vieram esses jogos aqui de Xbox 360 Todos originais Teve alguns que não veio dentro da capinha Aqui depois eu tiro daqui na hora de anunciar E vieram esses daqui de PS3 Teve coisas aqui, foi a primeira vez que eu vi que tinha para o Play 3 Legal né? Esses daqui foram os jogos de Nintendo Wii U A galera está me procurando aí sempre para comprar jogos de Wii U Que estão querendo completar o full set Chegou mais coisa Jogos de Xbox One Esses daqui são bem difíceis de sair né? Jogos de Xbox One Por conta do serviço da Microsoft que a gente assina ali a Game Pass e é bem vantajoso Melhor do que comprar jogo físico né? E esse aqui gente ó É um lote de jogos de futebol Só futebol Quem quiser completar a coleção aí ó Está disponível tá? Futebol vendo baratinho é R$15 cada Beleza? Agora vamos lá para os consoles Vamos testar o Xbox Clássico Ele é destravado com chip Então assim é sempre aconselhável quando você for apertar aqui o botão de ligar Que é o menorzinho aqui o Power Você aperta e segura por alguns segundos tá? Uns 2, 3 segundos Para ele poder ativar o chip E as vezes quando você só aperta uma vez aqui Ele não ativa e dá um erro na tela tá? Então eu já sofri com isso Queria até agradecer um dos inscritos Aprendi isso ao vivo na live Testando um Xbox Tá? Então agora nunca mais eu erro Tá vendo que até muda Aqui ó a corzinha do LED Que geralmente é verde Beleza? E tá aí iniciando Ele eu já tinha testado já na casa do meu colega o Diego Quero até agradecer ele aí pela confiança Que foi passado pra mim Os itens bem bonitos e conservados né? Então até joguei lá Eu já testei tudo Testei o leitor dele né? A gente colocou um jogo paralelo E funcionou de boa E aqui gente ó Ele tem emuladores Tem uns aplicativos Tem um game só instalado aqui no HD dele Que é o Subs The Zombie Eu nunca joguei esse aqui não Ó Aplicativos tem uns aqui ó E emuladores Ó Tem emulador de Atari Game Boy Game Gear De fliperama De Master System Mega Drive Nintendinho Nintendo 64 E Super Nintendo né? É uma maravilha gente Esse videogame aqui Pra emular é muito bom Tem alguns Alguns programas que você instala nele aqui Que você pode emular assim Até em CD né? Você pega um CD ali do Sega CD por exemplo E você tem um emulador aqui instalado Você coloca o CD ali E ele lê Né? É Ele vira um Sega CD Entendeu? Por isso que dizem que o Xbox É clássico Ele é o rei dos emuladores né? Ele é bem completo dessas coisas Você pode emular O Playstation 1 O Sega Saturn O Sega CD Várias coisas aqui né? E pode também emular Nessa parte aqui De sistemas Os videogames de cartucho né? Olha que interessante Bom então o Xbox clássico Ele não tem muito O que eu mostrar né? Tá funcionando perfeito E aí a gente vai pro Saturn agora né? Vamos testar Porque eu não testei a pistola Lá na casa dele A gente não tinha jogo E aqui em casa eu tenho A gente pode testar E ver se tá funcionando Tá aí gente Estou aqui com o Saturn Já instalado tá? Instalei aqui o controle dele Essa versão do controle aí Que eu acho mais bonita Aqui está a pistola Que veio com ele Só que eu percebi Que o Sega Saturn É da Tectoy E se é Tectoy Ele é nacional Se é nacional Ele só vai ter A região americana Pra funcionar né? E o meu jogo aqui Ele é japonês Tá vendo? Japonês aí ó Beleza? Então pra poder funcionar Existe essa pecinha aqui ó Chamada STKey Tá? Existe uma outra também Action Replay Mas hoje eu tenho aqui A STKey Ela destrava apenas De região tá? Então É O Saturn ele vai continuar Bloqueado né? Travado Só rodando o original Porém ele vai rodar Jogos Japoneses Aqui ó Japoneses Americano E europeus Beleza? E aí você coloca Aqui ó Essa partezinha de cartucho Aqui é pra isso Pra expansão tá? Beleza? Então vamos testar agora Então vamos lá Colocar aí o meu CD Do VirtuaCops Pra poder testar A pistola Aperta o power aí E vamos ver Funcionando Detalhe gente Todo e qualquer Tipo de item Que tenha cartucho Tá? Pode ser Ó Funcionou agora Essa aqui É a tela de boot Do STKey Tá? Mas tudo que é de cartucho Não é garantia Que funcione De primeira Então tem aquele Mesmo esquema Do Super Nintendo Você tira Dá uma assoprada É claro que não pode Assoprar né Mas é o jeito de falar Tira Dá uma limpada Encaixa Coloca Meio Meio tortinho Tá bom? Tudo você tem que fazer Pra poder funcionar Essas coisas De cartucho Aperta o start aqui Ó caramba Apertei sem querer Aperta o start Pra ele poder Iniciar Beleza? Mas é claro Você só vai movimentar Isso aqui Só vai mexer Com isso aqui Quando o videogame Estiver desligado Senão você pode Dar algum problema Aqui tá bom? Nunca mexa Num cartucho Quando o videogame Estiver ligado Beleza? Bom Aí vamos ver aqui Ali tá Carregando né Parecendo ali O loading Aperta o botão start O botão start É aqui ó O botão ficou meio duro Aqui Aí ó Funcionou Arcade Training Ah Tá funcionando ó Na hora que você aperta Ali ó Já dá uma piscada na tela Galera Esse tipo de item aqui ó Você só pode testar Em tv de tubo tá Só a tv de tubo Que tem a tecnologia Pra poder fazer Esse item aqui funcionar Não vai colocar Na sua tv smart Que não vai pegar Tá bom? Ó Funcionando de boa Beleza? Então Saturno Aprovado aí ó Ó lá Sem ver hein Ó Vamos ver se eu consigo Pegar mais algum Ó Sem ver Eita prela Bora pro próximo Agora o restante Funciona o jogo de 3DS Tá funcionando certinho Aqui os dois Joy-Cons Ó Já tão até ligado E tem aqui os acabamentos Né Chamo de acabamento Aqui ó Tá o meu switch Que eu testei O Pro Controller Tá gente Vou mostrar pra vocês aí Porque tem um processinho Pra você parear O Pro Controller Beleza? Vou ligar aqui Bom Como o meu controle Aqui já tá funcionando Né Já tá pareado Aí não vai dar pra mostrar Tá? Não sei como que disparei Agora Não vai dar tempo De eu fazer isso no vídeo Mas pra você parear Um controle desse aqui Ó Ou esses controles Aqui É muito simples Aqui ó No menu principal Já tem essa opção Aqui ó Controles Aí você clica aqui E tem a opção aí De você sincronizar Novos controles Tá? É bem simples Não é difícil não Beleza? E aí pra eu poder testar Eu gosto do switch Porque pra poder testar O controle É muito simples Vou desligar aqui E aí eu vou ligar de novo Na tela inicial Você já consegue testar O controle Aperta pra baixo É bom Essa parte aqui Você só vai conseguir depois Ó Mas toda vez que você aperta O botão Ele dá um toque Lá na tela Então dá pra você testar tudo Esses daqui Eu acho que você só consegue Testar depois no menu Tá? Mas os outros Ó Isso que é legal Do switch Que você pode Apertar todos os botões Aqui ó Porque ele só destrava Depois que você apertar Três vezes O mesmo botão Aí dá pra você Testar tudo Show de bola Então todos os controles Aqui estão testados Funcionando Graças a Deus Todas as coisas Vieram funcionando também Galera Isso daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês se interessaram Por qualquer coisa Aqui vai estar tudo disponível Para negócios Tá bom? Meu whatsapp E o meu instagram Está sempre aí na descrição Se você quiser crescer A coleção sua De videogames Acompanhe o canal aí Que sempre tem A oportunidade De você estar pegando Esses itens Conservados De procedência E que vai deixar A sua coleção aí Bem bonita Beleza? Não se esqueça Que as lives De quinta-feira Às oito e meia da noite São as lives De venda de games Tá bom? Compareçam lá também Que tem umas promoções Tem umas oportunidades aí Beleza? Não percam Joia gente Então se inscreva no canal Se não for inscrito Deixa aquele like aí Você não deixou até agora Deixa aquele like aí Para fortalecer E até o próximo vídeo E as lives Valeu gente Um forte abraço E até o próximo vídeo